Olha, gente, eu aconselho, a única coisa que eu aconselho vocês é tomar cuidado com todas as informações, sabe por quê? Eu vou dizer um negócio para vocês, nós não sabemos de nada, é cedo para dizer, para falar da ofensiva ucraniana, é cedo para falar da morte do Prigazin, é cedo para falar de tudo, a gente só pode olhar para as tendências. Qual é a tendência que eu estou vendo no momento? Qual é a tendência? A Rússia capitalizar muito da situação militar atual da Ucrânia. Eu vejo muito isso, eu acompanho muito a imprensa, a gente acompanha. E o que está se tentando fazer? Eles já notaram que, isso aqui exatamente, no tweet do austríaco tinha de tudo. O que a gente já notou nessa brincadeira? Essa ofensiva está bastante complicada para a Ucrânia, está difícil, vai precisar ser feito outro ano que vem, então a imprensa tem que fazer o papel de cheerleader, né? Vai Ucrânia, vai Ucrânia, vai Ucrânia. O papel da imprensa é esse, é o vai Ucrânia, né? É o vai Ucrânia. O papel da imprensa hoje é cheerleader. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por tudo que a gente observa, a gente nota, olha as coisas aí, a imprensa quer empurrar a Ucrânia para mais um buraco. Porque essa ofensiva não deu.